Hoje é teu aniversário Vim aqui lhe desejar Felicidade para sempre Isso é mais que um presente Os sonhos vão realizar Veja o céu se abrir Veja a luz de Deus surgir Sobre a tua vida Bençãos vão cair Sobre a tua vida Bençãos vão cair Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Mais um ano especial Vai ser Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Mas um ano especial E aí Feliz aniversário Feliz aniversário